Professor, não tem como falar, você saiu aqui e tirou um peso das costas, né? Ah, cara, eu acho que o jogo do Minas, a gente podia ter ganho, podia ter perdido, o Minas é uma grande equipe, mas como foi, foi uma coisa que a gente precisava dar uma resposta, né? A equipe vem sempre se mostrando uma equipe guerreira, eu nunca, eu converso com eles nunca sobre vitória, derrota, título, mas sim sobre atitude, sobre como vai enfrentar os jogos. E o time do jogo contra o Minas, deixamos a desejar, a nossa torcida estava aqui, a gente precisava dar uma resposta, com um grande resultado, o último resultado do ano, terminar com a vitória, momento de descansar, vamos descansar e voltar dia 26, todo mundo firme para a sequência do campeonato. Nada ganha, não tem nada, mas é um momento especial para a gente, a gente está numa temporada boa e continuar com essa vibe, treinando, ralando e entregando o máximo. O último quarto, acho que o jogo de segunda-feira refletiu no começo da partida de hoje, parece que é um time mais um pouco travado, né? E no último quarto, o Corinthians parece que voltou àquele Corinthians que a gente só estava acostumado a ver. O quanto que esse último quarto vai para o resto da temporada, para a sequência? Eu falo para eles assim que eles podem fazer coisa grande nesse campeonato se eles entregarem tudo, né? A gente é um time, a gente tem nossas limitações, mas eu acho que a nossa energia, a nossa vibração, a nossa vontade, ela pode ser um diferencial. Então assim, isso não pode nunca estar fora da quadra. Tecnicamente, às vezes você está bem, às vezes está mal, às vezes o time está metendo muita bola, às vezes não está. Mas a atitude dela tem que ser uma só, e é esse time aí que a gente conta para essa temporada, esse time que eu acredito que pode fazer uma grande NBB esse ano. E a sua crença, já é para um G4? O Corinthians já dá para brigar nesse G4? A gente já está terminando o primeiro turno praticamente. Pé no chão, pé no chão, são vários desafios. O NBB não tem jogo fácil, é uma coisa que o torcedor precisa entender assim. A tabela engana, a tabela engana. É que é a melhor campanha do Corinthians até o momento. A tabela engana, porque assim, você vai jogar contra o último, e é um jogo difícil. Você vai jogar contra o primeiro, é um jogo difícil. Então assim, todo jogo é jogo. Então assim, vamos jogo a jogo, passo a passo. Com certeza o Corinthians é grande com a torcida que tem. A gente precisa da torcida aqui, sempre que não for jogar em casa, que a torcida realmente acredite na gente, vem aqui apoiar. É uma temporada especial, mas a gente só vai conseguir chegar nos lugares se a torcida vier junto e se a torcida realmente se impor aqui, dentro do Blame, principalmente.